Saudações meus amigos e amigas do YouTube bom vamos aqui para a parte final do primeiro vídeo sobre como construir um fogão a lenha né com forno já acoplado Neste vídeo a gente já vai mostrar o forno já pronto né vai mostrar a continuação e o forno pronto e para poder dar como concluída já este trabalho né mas antes eu peço a você que tá visitando a gente pela primeira vez se inscreva no canal né e deixa o seu joinha compartilha este vídeo né já estamos bem próximo né já tá começou a aparecer mesmo com o forno com o serviço que a gente quer deixar prontinho olha que a gente já colocou aqui ó inclusive esse aqui que só só vai ser como molde mesmo né eu coloquei porque eu vou mandar fazer uma caixa porque essa caixa que vai ser usada aqui tem que ser sem nenhuma um furo para que não entre fumaça né para poder a fumaça circular por ele sem entrar sem penetrar para poder não é danificar algum algum alimento que tiver assando aí aqui ó já tá bem sentadozinha a a chapa né e como vocês verem aqui ó o espaço que ficou 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 uma beleza viu para para lenha e a altura também a altura ideal e daqui a pouco a gente vai dar continuidade vamos fazer o reboco aqui né e também posteriormente a laje aqui em cima ó já fiz todo o aplicativo completinho né só falta eu cortar a parede para poder encaixar alguns pés para a laje e agora a gente tá na parte do reboco né e como vocês observam o pedacinho de cerâmica é para marcar para poder botar o prumo né você coloca o prumo aí você colocou o prumo pronto aí já foi o primeiro passo depois você só vem com a régua aqui ó ó com a régua aí junto lá ó e os dois e corta pronto depois dá o primeiro corte aí você faz essa fila aqui essa outra depois você vai jogar massa no meio e cortando com a régua tá tá praticamente terminado o nosso forno e fogão além ó não ficou não tá ficando tão perfeito porque não sou um profissional né talvez você que vá querer fazer um agora que nunca trabalhou que eu talvez faça até mais bem feito né mas para mim eu acho que ficou beleza né que para quem não trabalhou com essa arte né que é de pedreiro para mim ficou beleza bom aqui um pouco vai entrar aqui né e aqui ó aqui a gente vai entrar um ferro atravessando para ali ó ele vai ficar nessa altura mais ou menos que é para o forro o forno vai ficar apoiado aqui e apoiado nele né bom é só falta agora a gente fazer nossa para puxar nosso concreto de cima viu é mostrando aqui né a continuação e mostrando que já foi puxado o concreto acabei de puxar o concreto agora é só aguardar ele secar para gente fazer a instalação a chaminé que vai dar trabalho de sair por aqui né eu deixei aqui o modo ó eu coloquei o modo que é a mesma o mesmo diâmetro e coloquei um papelão para ele não dar trabalho para sair depois né quando sair eu vou colocar vou ver aqui se colocou umas tijolos alguma coisa para fazer uma regular e bom mas na frente a gente ver essa parte aí né mas vamos ver ó foi puxado o concreto terminei agora mesmo aí é aguardar ele vai secar do jeito que aqui é uma região quente ele vai secar rapidinho a tarde talvez já eu já possa até trabalhar nesse restante foi escorado abaixo eu coloquei os tijolos solto para poder colocar ó é não tô vendo aqui mas aí eu creio que vocês estão vendo uma laje ou uma é para poder puxar essa laje eu coloquei um e é madeirinho escorado com esses tijolos essa tava né deu beleza ó continuando aqui mas logo mostrando mais é quase que o final do do forno é pessoal voltando aqui novamente o nosso forno e o fogão a linha nós vamos agora ver se já existe olha aqui para fazer o concreto em cima eu botei esse esse quadro de madeira né aí botei coloquei esses prego aqui eu quero para segurar para ele não voltar para poder jogar a massa dentro agora é e mesmo com pouco tempo eu já vou tentar tirar a talba ver se já faz não se não saia eu ver se beleza rapaz saiu beleza beleza mesmo viu e nem correção nos beirais dela vai precisar viu é muito bom é muito bom mas o que eu tava pensando é que nossa fornalha já tava era com ciúme né afinal de conta ela faz também várias delícias então faltou eu mostrar o detalhe dela depois de pronto né ó e olha olha como é que tá viu olha como é que tá viu olha no jeito e daqui tem o apoio bom né para as panelas aí veja bem o que eu ia mostrar esse detalhe aqui da fornalha você deve atentar para isso ó não vamos deixar essa a grelha colado mesmo com aparelho porque é como a dona de casa né quem mexe muito com culinária sabe que tem aquelas panelas que são barrigudinha né aí se você colocar muito próximo a parede ela vai topar na parede então você deixa aí eu coloquei uma tariscazinha de cerâmica né por baixo baixo e cheguei na massa viu e ficou beleza bom tá aí nossa fornalha pronta né e vamos concluir e mais logo o forno tá bem e aí concluindo a gente finaliza o vídeo aqui ó bom aqui já fiz essa base vinha que é o por onde vai sair a chaminé né que é o pulo da chaminé em cima dessa base aqui a gente vai fazer a regulagem da fumaça para você poder controlar o aquecimento mais ou menos leve ou mais quente do seu forno né pensando aqui que com esse pulgão aqui dando tudo certinho né que já tá bem próximo do fim eu vou ter de assistir muito o canal é vida no nosso campo prato caseiro aprender fazer mais delícias da roça vocês precisam assistir esse canal que realmente posta muitas receitas com delícias da roça ou como ela mesmo chama gordurices da roça o nosso forno tá ficando pronto e pelo visto uma beleza mesmo viu fosse funcionalidade 100% como vocês vocês vão mostrar aqui vocês podem ver ó é que a a eu diminuí aqui o no a chaminé que foi colocada já dá para já se percebe fumaça saindo lá e isso é um sinal que tá funcionando perfeitamente viu e aí e aí e aí é isso aí Ah tá acabou fácil perceb clearing e E aí E aí E aí E aí os meus perfeitos todos E aí Então, mesmo faltando alguns detalhezinhos, nós vamos dar por encerrado o vídeo, porque está concluído, foi testado. Inclusive a boca do fogão aqui, né, já está sendo testado. O forno também foi testado, né, coloquei esse, que é só o molde, não é nem o forno mesmo ainda, que eu vou fazer de uma chapa, me parece que é chapa 18, né, aí colocar nele, né, porque esse é o forno que era do fogão mesmo, que eu usei como molde só, mas foi testado também, a nossa chaminé também foi testada, viu, e saiu bem fumaça, e também, ó, utilizando a chave de controle de, ó, você fechou aqui, apertou ela para lá, pronto, você fechou e impediu a passagem da fumaça, aí o que é que vai acontecer? Você vai aumentar a temperatura do seu forno. Agora, realmente, nesse fogão, o que eu achei super interessante, foi a chave de regular a saída da fumaça, porque, veja bem, ó, esse fogo aqui, quando acendeu, ela estava completamente aberto, o fogo estava em todo para dentro, é, deitado lá para lá, né, ou seja, ia consumir muita lenha e não ia cozinhar rápido, né, aí eu fechei e ela completa, o fogo veio todo para fora, né, eu abri a metade, aí o fogo ficou, ó, normal, batendo no fogo da panela mesmo, viu, essa chavinha aqui é o bicho, viu, essa aqui é o, a galinha dos alveoros aqui, dessa, dessa, desse projeto, fogão, viu, tá aqui a chavinha, quando você regula, foi para lá, fechou a, é, o fogo retorna para fora, você abriu ela completa, o fogo vem todo para dentro, né, no caso, não tendo muito vento, aí você deixa na metade, como eu deixei por aqui, aí ele fica bem embaixo do fundo da panela, ou seja, economizando lenha. Você puxou ela, abriu essa chapa, puxou ela para fora, você vai diminuir a temperatura do seu forno, viu, e aí, está feito o nosso vídeo com forno e fogão, agora só faltam alguns acabamentos e partir para usar, né, é, agradecendo aqui a todos que assistiram o vídeo, os dois vídeos, melhor dizendo, completos, né, e, deixando aqui, desejo de muita saúde para todos, e fiquem todos na paz.